Seus olhos a fogo Suas vestes são santas E os anjos se curvam Diante de Tua glória Diante de Tua glória Se eu pudesse ver Se eu pudesse ouvir Me uniria a Eles Me uniria a Eles Além do que eu cantar Além do que eu possa expressar Não seria o bastante Pra Te impressionar Além do que eu cantar Além do que eu possa expressar Não seria o bastante Pra Te impressionar Não há outro igual Tuvei ser Tu Ser Tu Não há outro igual Tuvei ser Tu Nos Te adoramos Tu és Santo Além do que eu cantar Além do que eu possa expressar Não seria o bastante Pra Te impressionar Além do que eu cantar Além do que eu possa expressar Não seria o bastante Não seria o bastante Pra Te impressionar Não há outro igual Tu és Santo Santo Não há outro igual Tu és Santo Santo Não há outro igual Tu és Santo Santo, não há o fim Tu és Santo, Espírito Santo Nós te adoramos Chegará o dia que eu te encontrarei Que eu te encontrarei Louve isso, diga, vem E chega Chegará o dia que eu te encontrarei Chegará o dia E não há o fim Tu és Santo Santo Tu és Santo Santo Tu és Santo Chegará o dia que eu te encontrarei 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 Aleluia! Aplausos!